Você acha que a solidão, uma pessoa muito só, ela pode também, ela pode ter mais câncer, etc? Consultando, é lógico, ele tá se consultando. Ela fica muito triste, ele tá se consultando. O cara tá muito triste. Mas tem pessoas sós que são felizes também, né? Então, eu acho que não é a solidão, tem pessoas que eventualmente estão casadas e também são infelizes. Muito. Eu acho... O cara chora. Eu acho que é outra vez a tristeza de longa data, infelicidade de longa data. E tem vários estudos que mostram que isso interfere sim na imunidade. E lembrar, por que o mais idoso tem mais câncer do que o mais jovem? Porque nós temos trilhões de células no nosso corpo que estão constantemente se modificando. Se você corta a unha, a unha cresce, né? Se você faz um machucado na boca, aquilo é reparado. Então, a nossa medula produz plaquetas, glóbulos vermelhos e sangue a toda hora. Então, a gente tem bilhões de células em contínuo movimento. O jovem tem menos câncer do que o idoso porque nós temos um sistema de proteção. Ele é tão incrível que quando ele percebe alguma célula que eventualmente está indo por um caminho ruim, essa célula é induzida ao suicídio por um sistema de defesa. Enquanto que nos pessoas mais idosas, esse sistema de guarda, ele é muito mais débil, muito mais frágil. Por isso que o idoso tem muito mais câncer do que o mais jovem. E gente chata também da câncer. Mas também está aparecendo muito. Mas a tristeza de longo prazo talvez mexa com essa imunidade. Então, a gente percebe muita gente com depressão a longo prazo, jovem, com diagnóstico também de câncer.